Boa noite pessoal, mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo, um vídeo que eu não gostaria de estar fazendo, mas mesmo as boas rupturas, as boas mudanças, tem partidas, despedidas, situações, novidades, notícias que acabam doendo, principalmente para quem está no dia a dia do Botafogo, para quem conhece, sabe da índole, do caráter, do prestígio, da qualidade das pessoas, mas algumas coisas acabam acontecendo. Flávio Tênios não é mais preparador de goleiros do Botafogo, isso a gente já sabia desde a semana passada, e também não é mais funcionário do Botafogo. Flávio Tênios está desligado do clube, encerrou o seu ciclo, e como disse o Botafogo, com o prestígio e a certeza de missão cumprida, certo? Eu vou ler aqui um pouco dessa nota oficial, falar um pouco sobre o que eu estou achando sobre isso, algumas informações complementares, mas antes peço para que você se inscreva aqui no canal, estamos chegando a 72 mil inscritos, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, e deixa o seu like aqui no vídeo, tá legal? Estou inclusive com uma camisa de goleiro de treino nessa homenagem, tá? Eu, geralmente, quando são esses vídeos assim, com um cunho muito simbólico, eu gosto de cuidar de cada detalhe, inclusive um deles, justamente, tem aqui uma foto, essa imagem da minha entrevista, que a gente fez lá há pouco mais de dois anos, na pré-temporada do Botafogo em 2020, quando a gente podia escolher uma exclusiva para cada canal, né, cara? Alguns escolheram lá o João Paulo, outros escolheram lá um jogador ou outro, eu preferi escolher o Flávio Tênis, porque eu acho que fugiu um pouco do padrão, e esse cara simbolizava muito do que era o Botafogo, e passava muito conhecimento dentro da sua área, e de grandes personagens do Botafogo, que ele ajudou a formar. O Botafogo se despede hoje de Flávio Tênis, figura representativa na formação e no desenvolvimento de goleiros. Sob seu olhar, grandes atletas performaram em nível de seleção, como Jefferson e Gatito Fernandes. Tênis encerra seu ciclo no Botafogo com um grande prestígio interno e junto ao torcedor. Como danças naturais para a SAF, a relação precisou ser descontinuada. Da parte do clube, fica a certeza da missão cumprida de que ele fez parte e faz parte dessa história. Aos 57 anos, foram quase 600 jogos pela equipe profissional, se eu não me engano, cara, ele ficou com 599. Eu acho que no simbolismo a gente pode cravar 600, né, rapaziada? Títulos conquistados e a participação direta no desempenho de goleiros alvinegros em campanhas vitoriosas. Não preciso aqui citar os quase 20 pênaltis, mais de 20 pênaltis, né, que o Jefferson pegou com a camisa do Botafogo. Os inúmeros pênaltis, a média absurda de pênaltis aí que o Gatito pegou em 2017, com disputas importantíssimas como na Libertadores contra o Olímpia. A disputa de pênaltis no título Carioca de 2018 que deu o nosso último troféu levantado, que foi aquele campeonato estadual, o Botafogo agradece pela dedicação e profissionalismo neste tempo em que defendeu as nossas cores. Obrigado por tudo, Flávio Tênios, assessoria do Botafogo de Futebol e Regatas. Certo, então, essas são algumas palavras. E o que acontece, né? O Botafogo estendeu ao Tênios, assim como ao Lúcio Flávio, o convite para que eles integrassem a comissão técnica do Botafogo B, né, com a chegada de uma nova comissão técnica, além do Luiz Castro, cinco outros integrantes envolvendo comissão técnica fixa, preparação física e sim, preparação de goleiros, analista de desempenho, acabaram perdendo espaço Lúcio Flávio e Flávio Tênios. Lúcio Flávio aceitou ser o técnico do Botafogo B, do Botafogo aspirante, sub-23, nesse momento. Flávio Tênios cumpriu férias pendentes, né, que ele tinha a cumprir e parece que ele não aceitou, né, fazer parte do Botafogo B, o que é completamente natural e compreensível. Flávio Tênios, ele roeu muito osso dentro do Botafogo, ele produziu, né, cara, muita coisa com pouco recurso e, mesmo assim, cara, ele produziu muita coisa. E na hora da bonança, porra, eu entendo completamente o profissional não querer ficar em algum lugar que não seja na equipe principal, né, na preparação de goleiros. Eu ainda acho que podia encaixar, que tinha um jeito, mas vida que segue, o novo manager do Botafogo, o gerente, é o Luiz Castro, o técnico também, evidentemente, e o Botafogo tá tomando essa decisão, certo? O Flávio Tênios se despede do clube e eu particularmente acho que com certeza ele deixa aí uma missão cumprida. E com certeza ele vai ter mercado em outros clubes também, na primeira divisão, seja aqui no Rio de Janeiro, seja em outro estado. Ele que, antes, né, de voltar ao Botafogo, ele tava no Vasco, né, então é um cara com prestígio muito grande, né, um cara que formou o Jefferson lá no Cruzeiro, trouxe para o Botafogo, continuou o formando, né, a pedido, inclusive, até numa indicação do Jefferson, o Flávio Tênios voltou para o Botafogo no período mais vitorioso da carreira individual do Jefferson em termos de seleção brasileira, Copa do Mundo, Copa das Confederações, eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro duas vezes, né, esteve nas indicações aí por cinco temporadas seguidas, portanto, não tem o que falar, né, sobre o Flávio Tênios, inclusive na Copa do Mundo de 2014, ele foi o formador de dois dos três goleiros presentes naquela Copa do Mundo, Jefferson e Júlio César, só o Vitor que não foi das mãos dele, é, e além de tudo, né, cara, de toda a performance qualificadíssima dele, o Tênios tinha muito respeito pela liderança e pelo conhecimento do Botafogo, era um cara que lutava pelo bem do Botafogo todos os dias, é, e um cara que roeu muito o osso, crise, salário atrasado, greves, problemas nos bastidores, a quantidade de vezes que ele teve que lidar, né, com dirigentes completamente amadores e despreparados pra função, inclusive essa citação aqui ela não vai apenas ao Tênios, ela é uma citação que, como é que eu posso dizer, ela vale pra toda a linha de frente da parte interna do Botafogo, a gente costuma dizer que se o Botafogo ele tá vivo depois de tanta sabotagem da alta cúpula, dos conselheiros, né, da parte política do clube, é por conta da sua torcida, mas não só pela sua torcida, pela linha de frente dos seus operários também, os funcionários, a comunicação, o pessoal do batente, o pessoal do jurídico, né, isso inclui esses operários também da bola, né, como é o caso do Flávio Tênios, né, e de toda a colaboração que ele teve dentro dos bastidores do Botafogo pra que o Botafogo conseguisse, né, respirar, ficar aliviado, ser competitivo, conseguir competir mesmo com os piores recursos, se manter numa primeira divisão em momentos de perrengue, é, então vai além de roer osso, cara, esse cara conseguia fazer com que a estrela solitária brilhasse, é, muito além, né, do que podia em termos de penumbra, né, em tempos, né, de escuridão, certo, e a gente consegue ter essa noção, né, cara, foi uma das maiores realizações pra mim, né, cara, eu tô tendo, eu falo até pessoalmente, é, eu tô tendo um momento brilhante, né, na minha carreira, né, em termos de oportunidades, né, acabei de fechar como agenciado da Play9, que é uma puta empresa de comunicação, de influenciadores, de criadores de conteúdo, é, pô, tô com um milhão e meio de seguidores na plataforma do TikTok, é, eu tô conquistando aí metas, fui indicado a prêmios, né, de comunicador no ano passado, eu fiquei, é, num top 5 de comunicadores de futebol no Brasil inteiro na, na plataforma TikTok, tô alcançando números muito bons aqui no canal Brownie Fogo, tem o canal do Brownie também, que é sobre futebol geral, é, eu, enfim, cara, não tenho palavras pra dizer o sentimento do meu momento, né, mas agora, poucos momentos profissionais se comparam, tô, inclusive, sou apresentador da Copa do Brasil também, né, cara, poucos momentos na minha carreira profissional se comparam ao momento em que eu cheguei pra um dos integrantes lá em 2020, na temporada, na pré-temporada que eu fui cobrindo lá no China Park, no Espírito Santo, em que eu cheguei pra um integrante da comunicação do Botafogo, é, e falei, cara, eu gostaria de entrevistar o Flávio Tênios, eu não gostaria de entrevistar jogador nem técnico, eu quero entrevistar o Tênios, tem possibilidade? Essa pessoa virou pra mim e falou assim, pô, cara, claro que tem, inclusive o Tênios queria saber se você tava aqui, né, se você veio cobrir, ué, o Tênios me conhece? Ele falou, cara, não só conhece, ele se amarra na tua e o filho dele é muito seu fã, né, e cara, quando eu soube disso, cara, tipo assim, foi uma realização que ela vai muito além de qualquer prêmio, prestígio, remuneração que eu venha ganhar, porque é um grande símbolo, eu diria que é um ídolo da história do Botafogo, dessa parte, né, desse pacote off jogadores e treinadores, né, esses grandes personagens que não estão no campo, e saber que esse cara me acompanha, me admira e que o filho dele me acompanha, né, cara, ali foi uma prova de que eu tava num caminho muito interessante, né, e todo o papo, né, que inclusive eu vou disponibilizar aquela entrevista em que ele fala que o Jefferson era pra ter continuado jogando, que a gente tava fazendo um ótimo trabalho, enaltecendo os goleiros que ali estavam, que com todas as dificuldades a gente ia seguir trabalhando, né, em diversos momentos, às vezes, eu mandava mensagem pra ele, falava, pô, Tênios, e aí, cara, pô, a situação tá complicada, né, cara, pô, mas ele falava, não, cara, pô, tá complicado, mas vamos pra cima, vamos ganhar, vamos dar a volta por cima, é, o Tênios sempre foi um guerreiro, digamos assim, desse Botafogo, né, dessa construção desse Botafogo que a gente gostaria de ver e que a gente tá vendo agora, certo? Então, a mesma coisa que eu disse, né, a curto prazo sobre o Lênin, a mesma coisa que eu disse também a médio prazo, vamos colocar assim, parte desportiva sobre o Anderson Moreira, eu falo ao longuíssimo prazo sobre o Flávio Tênios, sem figuras como o Flávio, a gente não estaria tendo a esperança que a gente tá tendo agora de um futuro melhor, certo? Eu finalizo esse vídeo aqui, é, com a vinheta, né, que a gente tem, inclusive essa vinheta, é, com a imagem do Tênios, ela vai ficar sempre, né, e com algumas palavras, né, cara, vou deixar aqui alguns trechos dessa entrevista que a gente fez com ele de mais de 20 minutos, né, desse papo lá no Espírito Santo, né, e que a gente tem ainda disponibilizado aqui, valeu? Obrigado, Flávio, você faz parte do Botafogo, e a cada conquista que a gente tiver, com certeza, você será lembrado. Fui! A gente tá ali, né, bota o cara pro lado, agora o goleiro, infelizmente, não dá, mas eles, eles entendem isso, a briga é muito saudável, um respeita o outro, então a gente fica feliz, e eu quero sempre que os dois estejam bem, pra quem jogar, ajudar muito aí a gente. Flávio, muitíssimo obrigado, mais uma vez, foi um prazer todo meu. Contigo te conhecer, assim, mais próximo, né, que é legal você, de repente, ter a oportunidade.